mais de 1.000, 1.250 pontos, usando essa técnica, dá para pegar, usando o medidor de pressão, como eu estou te ensinando aqui, usando o medidor de pressão, como eu estou te ensinando, e você tem a região do preço, então esses indicadores, ele vai te mostrar a região do preço, eles vão cercando o preço e vão te mostrando a região, venda aqui, compra aqui, está mais largo, eu acredito fielmente que 3 operações dentro de um gradiente desse, usando essa técnica de zerar aqui, você vem e zera, deixa no minuto, ele vai zerando ali a cada minuto, ele vai acumulando e vai zerando, você quer entrar? Dá uma olhadinha no fluxo, beleza? Deixa o like para cima, se inscreve no canal, salva meu número no link da descrição dos vídeos, tem um grupo do WhatsApp para você entrar, e tem um grupo do Telegram para você estar recebendo aí para o mercado, está ótimo o trader, não tem como eu estar mais mandando as mensagens individual para cada um, igual eu fazia, era uma lista de transmissão, porque o WhatsApp está bloqueando muito, está dificultando demais aqui a nossa vida, então para isso, se você quiser continuar recebendo todos os conteúdos do day trade, você entra no grupo do Telegram, beleza?